Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Vamos lá, vamos iniciar um momento de mais aprendizagem, mais descoberta. Então, vamos lá. Olha só, nossa aula de hoje é na área de Matemática e Ciências da Natureza e o nosso tema, plantas próprias para o consumo, receita. Então, na última aula que nós tivemos aí de Matemática e Ciências da Natureza, nós vimos, nós estamos aí falando de plantas e nós vimos que existem plantas que são próprias para o consumo, né? Assim como existem plantas que precisam ficar no jardim, assim como existem plantas que nós conseguimos, né? Colocar ali num vazinho dentro de casa, existem plantas que nós podemos consumir. E aí nós vimos também que existem plantas que são medicinais, não é? Existem plantas que nós conseguimos fazer chá, né? Para tratar aí algumas doenças, mas não é só o chá que nós podemos fazer com planta, né? Então, o que nós podemos fazer além dos chás para tratar doenças? É o que nós vamos ver hoje, tá bom? Mas antes, olha lá, a gente vai fazer uma retomada aí sobre as plantas medicinais. Então, o que é mesmo uma planta medicinal? Eu trouxe até um exemplo aqui, ó, essa planta aqui, que é uma planta que a gente costuma fazer chá, que é a erva-cidreira, tá? Certo? Olha lá, a erva-cidreira também é chamada em alguns lugares aí como melissa, né? Então, a erva-cidreira, tá? Mas vamos lá, plantas medicinais. Então, Pró, o que são plantas medicinais? Então, as plantas medicinais, ó, são utilizadas, são plantas utilizadas aí no combate de doenças, tá? Então, os conhecimentos sobre essas plantas, geralmente, são passados de geração em geração, mas já tem estudos que comprovam as propriedades de algumas plantas. Então, na realidade, as plantas, né, que tem aí esse poder medicinal, que ajuda no combate de doenças, por exemplo, nós vimos, né, na aula anterior, que o agrião é uma planta que auxilia ali no combate às doenças do sistema respiratório. Então, gripe, resfriado, o orégano, né, que combate ali a asma, enfim. Então, existem vários tipos de plantas aí que vão combater e tratar vários tipos de doenças. As pessoas sabem, né, dessas propriedades das plantas porque esses conhecimentos foram passados de geração em geração. No entanto, né, algumas pessoas também já estudaram essas plantas e já viram que realmente esses efeitos são verdadeiros, tá bom? Que realmente algumas plantas têm o poder aí de tratar e de prevenir doenças, certo? Então, eu trouxe hoje aqui mais algumas plantas medicinais. E agora, eu quero mostrar para vocês que quando nós falamos de planta, nós não estamos falando apenas de folhas, tá? Então, você pode pensar assim, ó, a gente só pode fazer chá, xarope, né, remédios com as plantas se a gente utilizar ali as folhas. Não. Nós vimos também nas aulas anteriores que a planta, né, tem ali raiz, caule, né, folha, fruto, flor. Então, ela tem basicamente aí essas cinco partes, tá bom? E vocês sabiam que existem plantas aí que a gente pode usar outras partes além das folhas? Então, olha lá, a gengibre, por exemplo, é uma raiz. Olha lá. E nós podemos utilizar para prevenir gripes e resfriados. Ela auxilia aí também nas doenças, né, do sistema respiratório. Então, observe, ela é uma raiz, ela não é uma folha, mas ela é a parte de uma planta, tá bom? Então, ó, tem plantas aí que nós vamos aproveitar outras partes além das folhas, certo? Olha lá, já a umburana. Nós aproveitamos a casca da umburana, tá? O proia umburana vai servir para quê? Ela auxilia no tratamento da asma, auxilia aí nas inflamações e também nas cólicas intestinais, tá bom? Olha lá que interessante. Nós também podemos utilizar flores. Olha lá. Essa flor aqui é o hibisco, tá? Nós vemos muito o hibisco sendo vendido nas ruas. Eu mesma já comprei o hibisco. Ele vem desidratado, né, no saquinho. E essa é a imagem, ó, do hibisco, certo? É na sua forma natural, até lá ainda, ó, no pezinho, tá? Então, o hibisco é uma flor, tá bom? Que vai servir, ó, auxiliando as dietas de emagrecimento. Então, o hibisco, ela tem essas propriedades, né? Ela ajuda a emagrecer, ela controla a pressão arterial e também doenças do fígado, tá bom? Olha lá, essa daqui é muito comum, né? Na minha casa tinha um pezinho aí de capim santo, né? Então, capim santo é uma folha aí muito, né, conhecida. Nós utilizamos no capim santo, nós utilizamos as folhas, tá? Para que serve? Então, ajuda a combater insônia e tem propriedades calmantes. Então, o capim santo, ela ajuda ali, ó, a relaxar, a deixar a pessoa mais calma, mais tranquila e ela combate a insônia, justamente porque ela é calmante e aí a pessoa consegue descansar, certo? Olha lá a erva doce, que a Pro mostrou pra vocês a erva doce. Na aula passada, lembram disso? Já a erva doce, olha lá, nós conseguimos, ó, fazer um chá aí usando as suas sementes. Então, observem que a gente utilizou praticamente tudo daí, não foi raiz, a gente utilizou folha, flor, olha lá agora, ó, as sementes, tá? A erva doce, ela é muito utilizada para ajudar e a tratar algumas questões aí do nosso sistema digestório, da nossa digestão. Então, por exemplo, ajuda aí na digestão, ajuda na eliminação de gases. É muito comum, né, a partir do momento que o médico libera, né, o pediatra libera quando o bebê, porque tem uma fase que o bebê só pode mamar no peito da mãe, não é? Mas quando ele tá um pouquinho maior que o pediatra já libera, o pediatra é o médico que cuida de criança, tá? É, o pediatra já libera, às vezes, quando o bebê tem aí crise de gases, que dói a barriguinha, é muito comum, né, dar remédio ou chazinho ali de erva doce. E adultos também, né, que tem esses problemas aí com gases, que tem problemas aí com digestão, também utilizam aí o chá de erva doce, que é feito com as sementes. Olha lá a imagem das sementes. Olha só. E quais receitas, né, podemos fazer utilizando as plantas? Então, as plantas nós podemos fazer, com as plantas nós podemos fazer diversos tipos de receitas. Então, podemos fazer, ó, sucos, podemos fazer saladas, ó, como a Pró trouxe o exemplo aqui. Podemos fazer chás, podemos fazer, ó, sobremesas, podemos fazer geleias, tá bom? Então, olhando aqui para essa animação que a Pró colocou, onde será que estão aí as plantas nessa salada? Essa receita aqui é uma salada, né? Onde será que estão aí as plantas? Será que o segundo ano me disse? Onde é que está a planta aí nessa salada? Então, olha lá a planta aparecendo aqui, ó. A gente tem alface, né, alface é uma planta. O tomate, o tomate, ele é o fruto, né? A gente já viu que o tomate é uma fruta, então, ele também vem da planta. Nós temos ali, ó, a cebola, que também, né, é o fruto de uma planta. A azeitona, né, que é o fruto ali da oliveira, certo? A azeitona também vem de uma planta, tá bom? Então, nessa salada aqui, a gente tem várias plantas, certo? E vamos relembrar um pouquinho, já que nós estamos falando aí de receita, tá? O segundo ano já viu que a receita é um texto que tem, ó, um título, que o título ali é o nome do prato, certo? Os ingredientes, que é tudo que nós vamos utilizar na receita, tá bom? E também o modo de fazer, que é ensinando como é que você vai usar esses ingredientes para conseguir ali fazer a sua receita, tá? E aí, olha lá, nós temos aqui um exemplo que a Pró trouxe, que é um suco de laranja com couve. Olha lá a planta, né, a couve ali e a laranja também vem. Ele é fruto de uma planta, de uma árvore, certo? Assim como, ó, o limão. Então, vamos ler a receita, ó, ingredientes. Então, observe, olha lá o título, um suco de laranja com couve. E aí, uma das partes, ó, ingredientes. Uma folha de couve, duas laranjas, meio limão, 200 ml ou mililitros de água. Lembrando, ó, que ml é uma representação da palavra mililitro. A Pró já falou isso aqui, tá bom? Modo de preparo. Esprema as laranjas, esprema o limão, pique a couve em pedaços pequenos, coloque o suco de laranja e o suco de limão, a couve e a água no liquidificador, bata tudo e sirva gelado. Nós aqui podemos, né, fazer algumas variações dessa receita. Por exemplo, essa receita é uma receita que não vai ir açúcar, tá? Mas, de repente, você pode falar assim, a Pró, eu não tomo suco sem açúcar. Você pode acrescentar açúcar, você pode acrescentar mel, se você tiver. De repente, você fala assim, Pró, na minha casa, todo mundo só toma adoçante. Você pode colocar adoçante. Ou, se você quiser, você pode tomar o suco também do jeito que está aqui, sem nada. só mesmo com o doce aí das laranjas, tá bom? Agora, nós vamos para um momento muito especial, onde nós vamos fazer essa receita, a Pró vai fazer junto com vocês esse suco e vai experimentar. Então, vamos lá? Então, segundo ano, vamos lá para a nossa receita. Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer, eu já passei, né, já passei as nuis. Já passei um pouco de álcool, mas vou passar aqui de novo, ó, um pouco de álcool em gelas, para deixar aqui bem higienizada, tá bom? A mão daqui limpinha. E aí, o que eu vou fazer? Aqui no liquidificador, eu vou começar a colocar aí os ingredientes que estavam lá na receita. Então, aqui, ó, na xícara aqui, olha lá. Nessa xícara aí, eu tenho suco de duas laranjas, tá? Eu já passei no espremedor, olha lá, duas laranjas, eu passei no espremedor e aí eu coloquei o suco aqui nessa xícara, tá bom? Bom, agora a receita também pedi, é o suco de meio limão. Olha lá, meio limão, eu já usei lá a outra parte, passa no espremedor, tirei aqui, ó, o suco de meio limão e vou colocar aqui, tá? Umas folhas de couro, que eu já lavei aqui, já alinizei, tá? Sempre pedi a mão, vai dar um pouco pra enxergar as folhas, tá bom? Aí eu vou rasgar, tá certo? E coloquei aqui no liquidificador. 200 ml de água, olha lá, 200 ml de água tem aqui nesse cofre, tá bom? Lembrando, 200 ml de água tem aqui nesse cofre, tá bom? Então, não tem como errar aqui. E lembra que eu falei que o açúcar era gosto na receita no rio. Então, você pode tomar sem açúcar, você pode colocar açúcar, açúcar mascar, mel, adoçante. Como eu gosto de um suco com açúcar, eu vou colocar aqui só uma colher, ó, de sopa, tá bom? De açúcar, tá? Lembrando que colher, que a medida não é nada. Porque eu não sei ali quantos gramas de açúcar eu tenho, né, nessa colher. Eu posso fazer ali uma aproximação, mas eu não sei exatamente quantos gramas de açúcar nessa colher, tá bom? E aí agora, ó, vamos bater o nosso suco. Vamos lá? Pronto. Então, olha lá, bati o suco. E agora, ó, vamos experimentar. Ele vende bastante por causa do suco da laranja, né, do suco do limão. Se vocês quiserem, ó, vocês podem também passar na peneira, coar em um pouquinho, tá? Mas se não quiser, não tem problema nenhum. A própria receita pede, não fala, né, que precisa peneirar nem nada. E aí, essa parte de peneirar ou não, fica do gosto de cada um, tá bom? Então, vamos experimentar, ver se ficou bom. Olha, segundo lado, uma delícia, tem gosto de laranja. Quem quiser, É, pega o papai lá no mundo, pra tirar uma foto, postar lá no Instagram, marcando a segunda, e, opa, lá tem os comentários no YouTube. Pra lá, eu fiz o suco, viu? Que a senhora ensinou lá na aula, tá? De quantas próprias para o consumo que eu quero ver. Viu? Se o segundo ano tá tomando aí o suco mesmo, tá bom? Então, segundo ano, viram lá a nossa experiência aí com esse suco de laranja com couve, né? Então, é um suco aí onde nós utilizamos a planta, né? Tem a folha da planta, que é a couve. Temos aí também duas frutas que também vêm das plantas, né? Que é a laranja e o limão, tá bom? E é um suco, ó, que tem o sabor mesmo da laranja. Parece que você tá tomando um suco de laranja. Só que ele fica verdinho ali por causa da couve. É uma delícia, tá bom? Quero ver aí, tá? Quem fizer o suco, me conta, tá bom? Vamos lá? A Pró trouxe aqui, olha só, mais um exemplo, tá? De outra receita que nós podemos fazer utilizando plantas, tá? Então, nesse caso aqui, ó, é um chá de casca de abacaxi com hortelã. Então, aqui a gente vai usar a casca da fruta, tá bom? Não é a fruta lá abacaxi, é a casca da fruta. Então, ó, a casca de um abacaxi médio, uma gengibre, um maço de hortelã, dois litros de água e açúcar a gosto, tá bom? Então, olha lá o modo de fazer. Coloca todos os ingredientes em uma panela, né, com água. Leve ao fogo e deixe ferver por 15 minutos. Se desejar, pode colocar um pouco de açúcar. Depois é só deixar esfriar, colocar na geladeira e beber. Então, esse aqui é um chá gelado, tá bom? E aí, quais são as plantas, pró? Vocês viram, né, que quando a gente fala de planta, a gente não tá falando só de folha, certo? Mas aqui a gente tem a folha, ó, que é hortelã. A gente tem a raiz, que é gengibre. E a gente tem a casca do fruto, né? O abacaxi é uma fruta, né? Que vem ali de uma plantinha, tá bom? E olha aqui, ó, que tal escolher uma dessas receitas, né? E fazer, depois tirar uma foto, postar lá nas redes sociais, marcando a Secretaria de Educação. Então, a pró aqui trouxe alguns exemplos, né? Algumas sugestões, mas vocês podem pesquisar aí outras receitas, se vocês quiserem. Então, essa daqui, ó, por exemplo, é uma geleia de hibisco, que é aquela folhinha lá que a gente viu que ajuda a emagrecer, tá bom? Tem a receita na internet, quem tiver acesso. Aqui o nosso chá, ó, de abacaxi, de casca de abacaxi, que a gente acabou de ver. O nosso suco de laranja com couve, que nós acabamos, né, de fazer aqui. Eu fiz, provei junto com vocês. E aqui uma salada, né, uma salada de folhas, tá bom? Uma saladinha aí com folhas verdes, certo? Então, vocês podem escolher uma dessas mesmo que eu trouxe aí, uma dessas sugestões, ou vocês podem, né, estar pesquisando até uma outra receita aí, não tem problema fazer. Depois pede ao papai e mamãe para tirar uma foto, postar lá no Instagram, e marcar a Secretaria de Educação, para a gente ver aí a sua receita, tá bom? E lembrando também, viu, segundo ano, é que as receitas, tá, devem ser feitas sempre com a supervisão de um adulto. Por mais que a gente pense que não vai acontecer nada, aí pode ter um perigo. Por exemplo, a PRO, para fazer ali o suco, precisou usar o liquidificador. O liquidificador, não é verdade? Aí o liquidificador, ó, ele precisa ser ligado ali na energia elétrica, é risco de choque elétrico, não é verdade? Ele tem uma navalha ali no fundo, né, que pode cortar a mão, de repente o aluno esquece, bota a mão ali dentro, então a gente tem que pensar nessas situações, né? Tudo que envolve aí eletricidade, fogo, faca, gás também, né, A gente precisa fazer sempre com a supervisão de um adulto, nunca fazer sozinhos, tá bom? Então vamos continuar aqui, tá? Então, segundo ano, olha lá, agora, ó, a PRO trouxe aí alguns probleminhas, tá? Porque mandaram esses probleminhas aqui pra mim, mas eu não tô conseguindo responder sozinha. Como eu sei que o segundo ano é uma turma de meninos inteligentes, eu trouxe aí porque eu sei que vocês vão me ajudar, tenho certeza que vocês vão me ajudar aí, né, a resolver tudo aqui. Então vamos ler aqui junto com a PRO e me ajuda, tá? Ó, observe os ingredientes do chá de hortelã. Então olha lá, os ingredientes. Meia xícara de hortelã, né, de folha de hortelã, tem até aqui, ó, representando as folhinhas. É, 500 mililitros de água. Então lembrando ao segundo ano que 500 mililitros é a mesma coisa que meio litro, tá bom? Porque um litro tem mil mililitros, certo? E açúcar a gosto, tá? E aí eles começam aqui com as perguntas, ó. Qual é a quantidade de hortelã da receita? Então nessa receita aí, tem quanto de hortelã no segundo ano? Vamos ver se o segundo ano me ajuda aí, por favor. Vamos procurar aqui junto com a PRO pra gente conseguir responder? Olha lá, hortelã, ó, meia xícara. Meia xícara de hortelã. Então a quantidade da receita é, ó, meia xícara de hortelã, certo? Agora ele pergunta aqui, ó, como se lê essa medida? Por que, PRO? Muitas vezes a gente vê essas representações aqui, ó, na receita, e a gente tem dificuldade de saber como é que lê isso aqui, PRO? Essa quantidade. Eu sei aqui que é alguma coisa, xícara de hortelã. E como é que eu leio isso aqui? Olha lá. Meia xícara de hortelã. Esse 1 aqui, com esse tracinho e o 2, significa meio, metade, tá bom? Então aqui, ó, é meia xícara de hortelã, que nós vamos ler, tá certo? Agora, ó, eles pediram pra PRO dobrar a receita. O que é dobrar? Dobrar é a mesma coisa que fazer o dobro, ou fazer duas vezes, tá bom? O dobro significa duas vezes. É a mesma coisa de eu fazer essa receita aqui duas vezes, tá bom? Agora eu quero a ajuda do segundo ano. A gente precisa dar o dobro aí desses ingredientes, tá? Então, se eu tinha meia xícara de hortelã, meia xícara, é metade de uma xícara. Eu tenho uma xícara e eu só uso a metade. Só coloco hortelã aí até a metade. Se eu vou fazer essa receita duas vezes, se eu vou dobrar, vai ficar quanto aí a xícara? Vai ficar quanto de xícara? Se em meia xícara eu tenho uma metade, eu dobrei, eu tenho, olha lá, uma xícara. Então, olha aqui a representação da xícara, ó. Meia xícara, ó. Meia xícara com meia xícara é igual a uma xícara, certo? Olha lá a água, ó. Um litro de água. Por quê? Eu tinha aqui 500 mililitros. E eu sei que um litro de água é igual a mil mililitros, certo? Então, eu poderia colocar aqui também mil mililitros de água. Mil mililitros é a representação, né, também de um litro, tá bom? E açúcar gosto, né? Porque o açúcar aqui, nós não temos, ó, uma quantidade, tá bom? Bom, outra questão aqui que eu quero chamar a atenção do segundo ano é o seguinte, ó. Eu tenho aqui duas medidas diferentes. Nessa receita eu tenho aqui uma medida que é a xícara, ó, uma xícara de hortelã. Então, xícara é uma medida não convencional. Por quê, pró? Porque eu não sei exatamente ali a quantidade que eu tenho naquela xícara. Essa quantidade, inclusive, pode variar de xícara para xícara. Porque existem xícaras que podem ser maiores, xícaras que podem ser menores, tá bom? Então, pode variar aí, tá certo? E quando eu falo aqui, ó, um litro de água, ó, litro já é uma medida convencional. Porque eu tenho uma quantidade exata de água, tá bom? Então, se a receita pedir um litro e eu colocar um litro, se eu colocar ali certinho, raramente essa receita vai dar errado, tá bom? Olha lá um probleminha. Jaqueline e Ramon, dois alunos da Proteiná, fizeram o chá de hortelã. Aquela receita que a gente viu, ó, essa receita aqui, ó, o segundo ano que a gente dobrou, ó, eles fizeram, tá? Jaqueline e Ramon. Nas medidas das folhas, usaram as xícaras que tinham em casa. Porém, o chá de Jaqueline ficou mais forte e o chá de Ramon ficou mais fraco. O que que pode ter acontecido? Eles foram fazer ali, né, a receita e na hora de medir ali a quantidade de folhas, cada um pegou a xícara que tinha em casa. O chá de Jaqueline ficou um pouquinho mais forte e o de Ramon ficou mais fraco. O que que vocês acham, segundo ano, que pode ter acontecido aí, que fez com que essa receita ficasse diferente uma da outra? O que que o segundo ano acha? Então, olha lá, a Pro vai mostrar aqui, ó, a Protein aqui, essa xícara, essa xícara, eu usei lá, ó, na receita. Lembra quando eu fui fazer o suco? Então, o que que pode ter acontecido aí? Eu tenho essa xícara e eu não sei exatamente qual é o tamanho dessa xícara, tá? Como ela é? Um instrumento aqui, um utensílio, né, que a gente usa principalmente pra beber, pra tomar líquidos, então a medida dela vai ser em mililitro. Mas eu não sei, a Protein aqui não sabe quantos mililitros tem essa xícara, certo? E aí, o que que pode ter acontecido, pró, de repente? Na casa, né, de Ramon, a xícara que Ramon usou foi uma xícara menor do que a minha. Observe que a minha xícara não é pequenininha, ó. Ela não é pequenininha, ela é um pouco maior. Ó, então, meia xícara de hortelã aqui vai vir bastante hortelã. Mas se eu pego uma xícara pequena e eu boto meia xícara, aí vai vir menos folhinhas de hortelã ali. Então, o que pode ter acontecido é que como a gente não sabe a quantidade exata de hortelã, porque a xícara é uma medida não convencional, eu boto aqui meia xícara, eu não sei quanto eu tenho de hortelã. Ramon também não sabia quanto tinha de hortelã, isso deu aí uma diferença no resultado final do chá. Mas se eu usasse, né, em gramas, por exemplo, utilize 200 gramas de hortelã e utilize um litro de água. É exemplo, tá bom? Segundo ano, aí não teria como a receita dar errado, a receita ia ficar igual, porque são medidas convencionais, são medidas exatas, tá bom? Então, olha lá, como a medida da hortelã da receita foi utilizando uma xícara, eles podem ter utilizado xícaras de tamanhos diferentes. Xícara, copo e colher não são medidas exatas, tá bom? Como não são exatas, deu uma diferença aí, tá bom? E olha lá, dicas culinárias para vocês não esquecerem, a prova vai mostrar aqui, eu vou até virar para esse lado que não tem estampa, né, na xícara. Aqui tá, aí o segundo ano visualizou bem, não visualizou? Pronto, ó. Então, toda vez que vocês virem aí numa receita, né, falando, utilize, e aí tem essa representação aqui, ó, o 1, o traço e o 4, significa, ó, um quarto de xícara. Pró, como é que eu utilizo um quarto de xícara? Eu pego uma xícara e mentalmente eu divido em quatro partes iguais. Então, eu posso marcar aqui, ó, um, dois, três, quatro. Então, eu dividi em quatro e eu vou usar só uma parte aqui, tá certo? É um terço de xícara. Então, a mesma coisa, eu vou dividir em três partes iguais, ó, um, dois, três. Mentalmente, eu imagino, ó, aqui que passou uma linha, aqui passou outra linha. Então, eu dividi em três partes iguais e eu só usei uma parte. E aqui essa representação que nós já vimos que é meia xícara, tá bom? Meia xícara vai ser metade da xícara, ó. Então, eu divido aí mentalmente essa xícara no meio. Eu imagino a linha passando bem aqui no meio, tá? E eu vou utilizar só uma parte aqui dessa xícara. Tá bom, segundo ano? Então, segundo ano, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha sido aí um momento de muita aprendizagem, onde vocês tenham aprendido várias coisas legais, tá bom? Se vocês fizerem aí, ou aquele suco que a Pró fez aqui durante a aula, ou outra receita que a Pró sugeriu utilizando as plantas, pede ao papai e à mamãe para tirar foto, tá bom? Postar lá no Instagram, marcar a Secretaria de Educação, que eu quero ver essas receitas de vocês. Ou então, comenta no YouTube, ó, lá nos comentários, tá? Se fez, o que achou. E já sabem que se ficar alguma dúvida sobre a aula, anotar para perguntar a Pró no próximo encontro, tá certo? Ó! Música Legenda Adriana Zanotto